De autoria, e nem autoria, né? Ele é o que eu já pensava assim. Neste momento, convido para entrar no plenário os homenageados do vereador professor Marco Antônio Alberto e também ao vereador segundo-secretário Carlos Ivã Barbosa, neste momento representando o vereador presidente da Câmara Municipal de Água de São Pedro, o senhor Nevinho.